Pra que serve essa estrutura de estátuas do Don't Starve Together? Ela é uma set-piece de estátuas de mármore e funciona da seguinte forma. Primeiro, taca a picaretada em todas as estátuas. Você vai ver que algumas serão destruídas e outras apenas ficarão incompletas. Você vai encontrar pelo mapa alguns pedaços dos Clockwork Monsters de Mármore. Existe a cabeça de cavalo, a cabeça de bispo e o nariz da torre. Leve todas essas peças para as set-piece do seu mapa e monte cada peça na estátua correta. Após isso, numa noite de lua cheia, taca a picareta e corre, porque a estátua vai libertar um dos Clockwork Monsters que vão te atacar. Minha dica é destruir um de cada vez pra você conseguir dar conta, mas pode ser que por conta disso você precise de mais de uma noite de lua cheia. Quando todos forem mortos, você terá muito mármore e alguns esboços para criar belíssimas estátuas na roda do oleiro. Agora me diz se você já se perguntou...